Hora do Chef de hoje! Já tô aqui, os ingredientes já estão preparados. Uma receita simples, fácil, rápido de fazer. Eu vou fazer um tucunaré com poucos ingredientes no forno. Eu vou colocar um pouquinho de manteiga real no fundo aqui da minha assadeira. Dentro do tucunaré eu vou colocar um pouquinho de cebola roxa, galho de salsinha inteiro aqui, azeite, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta-do-reino, os meus champignons, um pouquinho mais de cebola roxa, um pouquinho mais de manteiga real. Esse tucunaré eu ganhei de presente de um amigo, ganhei lá do Alex, da peixaria Pantanal, peixe fresquíssimo. Azeite, bastante azeite. Forrei a assadeira com papel alumínio, porque eu não quero perder esse molho que vai formar aqui. Vou cobrir com papel alumínio e vamos lá pro forno. 15 minutinhos, com o forno bem quente, eu acho que o peixe já vai tá pronto. Pessoal, então vamos ver como é que tá o tucunaré? Nossa, que beleza! Vou colocar aqui umas rodelinhas de limão, o peixe tá desmanchando, aqui ó, a espinha saindo inteira. E agora eu vou provar. Espetacular! Então ó, mostrei pra vocês hoje, no Hora do Chef, como que eu fiz aqui um tucunaré assado no forno, super simples. E semana que vem eu tô de volta. Hora do Chef, oferecimento, manteiga real, dê um toque de nobreza no seu café. E TV Alterosa, a TV que o mineiro vê.